Ele tá me rejeitando Não, ninguém tá te rejeitando, só que eu não... Tá vendo, papai? Você é um pai cuzão Tá vendo? Isso não se faz Você tem 12 anos e meio, ó 3 anos, porra, como é que você faz um cuzão? Você me ensinou Meu Deus Caralho, gato, é um pai merda Exemplo de pai Malu, a única pessoa que eu tenho e agora eu não tenho pai E eu descobri que você tá dando um curso De como ser assim Peraí, peraí, gente, peraí, eu sei resolver essa situação Ô, menininha, você tá sem pai, não é? Então tá, vou te fazer rir Toque, toque, toque Quem é? Não é seu pai Aaaaaaah Chuchu, mas... Isso não se faz, mano Ai, eu não fui eu não, porra Ai, ó, tá... Oi Você foi criança Ô, mano, você me perdoa Vai pedir desculpa pra ela Eu que tomo o soco, né, velho Faz alguma coisa Calma aí, Anão Porra, não sou a chuchu Calma aí Caralho Meu Deus, que diferença drástica é essa O que que... Queijo nem fala, combate Ai Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau